A cruz ficou contada Tem gente pegando prova com as mãos E depois não consegue encontrar solução Tem gente usando forças naturais Com coisas de ordens espirituais Desencadeando só decepção Tem gente cansada de viver a vida Por lutar e não ver as coisas resolvidas Mas existe um Deus com as mãos estendidas Sempre apontando pra ti a saída Problema com ele é a causa resolvida Mas para, para de dizer que esse problema é seu Para de dizer que essa luta é sua Aprenda a confiar um pouco mais em Deus Que a vida continua Para de dizer minha enfermidade Não dê pro inimigo essa legalidade Se Cristo já levou tudo na cruz Declaro em nome de Jesus Na cruz ficou contada Sou mais que vencedor Tem gente cansada de viver a vida Por lutar e não ver as coisas resolvidas Mas existe um Deus com as mãos estendidas Mas existe um Deus com as mãos estendidas Sempre apontando pra ti a saída Problema com ele é a causa resolvida Mas para, para de dizer que esse problema é seu Para de dizer que essa luta é sua Aprenda a confiar um pouco mais em Deus Que a vida continua Para de dizer minha enfermidade Não dê pro inimigo essa legalidade Se Cristo já levou tudo na cruz Declaro em nome de Jesus Na cruz ficou contada Sou mais difícil Oh, 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 oh No nome de Jesus